Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Ou pior, não nos havermos conhecido. Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. Diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. O melhor, não nos havermos conhecido.